Vinícius Ribeiro, 32 anos, 1,74m de altura, 84kg, 5 mundiais e tricampeão da Copa do Mundo com a seleção. Bola de ouro e chuteira de ouro na Copa do Mundo de 2007. Mais de 150 gols marcados com a amarelinha. Buru, eleito pela FIFA, o melhor jogador de beatsoccer do mundo. Direto das areias de Copacabana, para o topo do mundo. Gilete, patrocinadora oficial da seleção brasileira de beatsoccer.